Cheguei de portada, o Nike já o meia na canela Pulsante é o Camaro, na pista os mini não acelera Aumenta o contato na lista, tem mais opção Tacada de mestre, nosso bonde entrou em ação Dá o close no style, que nós tá chique e elegante Já era o postale, Cristal, Diário e Pony Armani Que elas reconhecem, entre choque e fique em pane Corte disfarçado, nova fragancia, o Paco Rabanne Chama as menina, porque hoje o baile vai tá bom Levante as asas, com os meninos, vai brindar xandão Fica maluca, quando os cara desce, brinque ele Rede, bubalde, trateador, Roberto de Gelo Chama as menina, porque hoje o baile vai tá bom Levante as asas, com os meninos, vai brindar xandão Fica maluca, quando os cara desce, brinque ele Rede, bubalde, trateador, Roberto de Gelo Red, bucal do trateador, Roberto de Gê Red, bucal do trateador, Roberto de Gê Chegou de portado, Nike, gel meia na canela Poçante é o Camaro na pista, os meninos aceleram Aumenta o contato na lista, tem mais opção Pra casa de mestre, nosso bonde entrou em ação Tá o close no style, de nós tá chique e elegante Já era o postal e cristal de Eri, porra e Armani Que elas reconhecem, entre choque e fique em pane Corte disfarçado, nova fragancia, o Paco Rabanne Chama as meninas, porque hoje o baile vai tá bom Levante as taça, que os meninos vai brindar Xandão Fica maluca quando os cara desce de dinheiro Red, bucal do trateador, Roberto de Gê Chama as meninas, porque hoje o baile vai tá bom Levante as taça, que os meninos vai brindar Xandão Fica maluca quando os cara desce de dinheiro Red, bucal do trateador, Roberto de Gê Red, bucal do trateador, Roberto de Gê Red, bucal do trateador, Roberto de Gê Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão Zicafuck.net, o terror da divulgação Não tá ligado? E aí E aí E aí Obrigado.